Olá pessoal meu nome é Neves Dias e hoje eu vou estar ensinando como enviar um vídeo para o seu canal do YouTube vamos lá quem tem acompanhado aí a sequência continua acompanhando vamos abrir o Chrome vamos até o YouTube já tá aberto aqui vamos abrir o pessoal então nas aulas anteriores nós fizemos as configurações do canal né algumas configurações e hoje eu vou ensinar como enviar um vídeo para o YouTube então você vai entrar nessa opção enviar clica aqui com o botão esquerdo mouse abrir essa nova janela né quando você passa o ponteiro do mouse assim tá vermelhinho então a gente vai clicar aqui no meio antes porém você observa né se você quer seguir tudo o vídeo ou não você quiser que fica no seu privado você clica aqui e coloca e agora você quer que eu vejo deixa público não posso ver se você vem aqui no meio e dá um clique a gente abre o computador ele vai ter uma pasta você tem que encontrar a pasta onde está o seu vídeo no seu computador e como eu falei é que eu já vou enviar os vídeos você pode filmar o seu celular mesmo perfeito que eu coloquei dois vídeos em simples um celularzinho vamos abrir vamos mandar um a senão clica vem pra cá a gente vem aqui em abrir e vamos puxar o vídeo basta dar um clique aqui ó aqui o vídeo já tá sendo enviado né não pode ligar por cento é certo por cento perfeito aqui o vídeo foi enviado foi muito rápido então vamos fazer as configurações mas de repente pessoal quando o vídeo tivesse enviado se for demorado então você já pode fazer as configurações configurações aqui eu vou colocar o título do vídeo mudar o título vamos escolhendo o título por vídeo vamos colocar aqui no vídeo a pelo perfeito pode fazer pode vamos aqui nessa parte aqui ó nós configuramos lá as configurações do canal né perfeito quem viu os padrões perfeito mas você pode mudar aqui se você quiser né então você que sabe é eu não vou mudar isso não deixa assim mesmo perfeito vamos para a próxima etapa aqui nas tags você pode estar colocando alguma coisa né alguma coisa relacionada com o que você tá enviando eu não vou colocar nada por um mas você pode colocar quanto mais tarde você coloca aí aparecer nas pesquisas perfeito as traduções essa parte vou explicar em outra aula agora a gente vem aqui nas configurações avançado e dá um clique perfeito 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 a gente tem que fazer um comentário a gente tem que fazer um comentário o comentário se você quer um comentário deixa marcar se não é só desmarcar assim perfeito agora se for pelo comentário é se vê que esse de todos é se basta clicar aqui dentro aqui ou aprovados eu deixo de todos nós aqui escola já está por principais comentários pode deixar assim mesmo os usuários podem visualizar as classificações e nesse vídeo se você acha que sim deixa marcado se não desmarco vou deixar o meu marcar licença padrão licença propriedade de direitos licença padrão do youtube eu deixo essa opção perfeito distribuição essa opção que a distribuição em todo lugar ela ainda está visível né que ainda se não monetizou ou não decidiu depois nós vamos voltar nessa parte é certificado de legenda selecione um essa parte aqui pode escolher um desses aqui ou pode deixar em breve né opções de distribuição permitiu incorporação notificação de inscrito se você vai permitir incorporação perfeito restrição de idade se o seu vídeo não pode ser visto por criança você coloca aqui restringir a idade e marca a idade né agora se não pode ver qualquer pessoa então se não marcar não sei a opção a categoria se eu for deixar aqui essa categoria mesmo que foi a categoria que nós marcou é como eu disse você pode configurar um padrão de envio mas você pode configurar qualquer vídeo aqui é esse vídeo que eu expliquei seu padrão de envio foi nos vídeos anterior perfeito local do vídeo pesquisado em vídeo é o que eu disse nos vídeos anterior se você quiser colocar o seu local de vídeo basta você clicar aqui vai aparecer o mapa que você confia o local de vídeo pessoal colocar um físico aonde você é da onde você está enviando o seu vídeo aí você decide sai por não lembrando todo mundo que se você for pesquisar vai saber da onde eu sei o idioma coloca português né contribuição comunitária permitir que os espectadores contribuem com legendas e legendas oculta se você quiser que o pessoal possa contribuir né que o espectador deixa marcado se não se desmarca perfeito vamos para a próxima etapa a data da gravação basta você clicar aqui se você quiser clicou aparece hoje né você está enviando perfeito vamos para a próxima etapa tornar as estatísticas de vídeos na página de exibição visíveis ao público você quer que o povo veja quantidade de exibição pessoa tem assistido né o povo então você marca assim se não não vive em 3d não nada disso né declaração de conteúdo esse vídeo contém uma colocação para o produto ou dos se não tem não coloco perfeito após fazer isso nós configuramos mais uma etapa e configuramos aqui as noções básicas que foi o título ele está público a também tem opção aqui opções 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 básicas ó se você quiser adicionar uma mensagem aqui ao vídeo você pode escrever a mensagem aqui é se não pode deixar dessa forma aí também pode compartilhar né no twitter basta você clicar aqui então pessoal após fazer isso essas configurações o nosso vídeo o processo já foi concluído aqui tem as miniaturas né vai aparecer a oportunidade de compartilhar esse vídeo seu tanto no facebook quanto no twitter no google mais no blogs forte né e muitos outros perfeito isso depende de você agora vou voltar aqui com o gerenciador e basta vir aqui e aqui está o nosso vídeo nós acabamos de enviar para o youtube agora que aparece essa essa varinha aqui se a gente quer aprimorar o vídeo talvez tem algum coisa que ficou ruim você clica aqui vem pra cá aqui abriu essa nova janela é vamos ver aqui detectamos que seu vídeo pode estar em estado gostaria de estabilizar estabilizar perfeito aí é só vir aqui se você quer estabilizar você fala ok se não então obrigado vamos estabilizá-lo aqui só dá um clique e pronto o nosso vídeo está estabilizado está aqui no nosso gerenciador de vídeo toda vez que você quiser ver seus vídeos você vem no gerenciador perfeito é só agora nós temos um vídeo enviado né eu ensinei como enviar um vídeo no youtube e na próxima aula eu vou ensinar como fazer umas configurações com um vídeo já enviado no canal do youtube espero que todos tenham gostado se inscreva no canal dá um joinha para nós aí e até o próximo beijão ae 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 Tchau, tchau.